Vamos conversar agora então com a nutricionista Adriane Vida, que está ao vivo conosco. Adriane, bom dia pra você, acredito que você tenha acompanhado aí a reportagem junto conosco. Muitas vezes surge alergia, pode acontecer, até mesmo nas pessoas depois de adultas já? Sim, ela pode acontecer, não é comum, né? A alergia ela é bem característica ali do período da infância, mas pode surgir sim. E aí as pessoas precisam encontrar meios, né? De driblar, por exemplo. A gente viu ali no caso do leite, né? Quando é muito bebê, é difícil a gente substituir. Mas no caso da alimentação, dá pra fazer algumas trocas assim e aí conseguir manter ainda uma alimentação saudável e nutritiva? Sim, sempre é acompanhado de uma orientação, né? O que eu sempre falo é o seguinte, a alergia, a probabilidade dela de cura, as chances de cura são bem altas. A intolerância não, né? A intolerância a gente vai ter produtos e alergia a gente vai ter essa cura aí. Enquanto não se tem a cura, a gente consegue remanejar, fazer algumas substituições que equivalem nutricionalmente aí. Adriane, a gente sabe que, por exemplo, tem a intolerância à lactose, a pessoa pode comer alguma coisa que não tenha lactose. É diferente da alergia ao leite, como eu expliquei ali. Mas como é que a pessoa vai saber isso? Se ela está intolerante ou se ela é alérgica? A alergia, ela é bem característica, como eu falei, da infância. Então, elas são dois tipos de alergias, né? Dois tipos de reações. A mediada, que a criança, ela vai ter reações normalmente de pele e vai ter ali no período de zero a duas horas que ela teve contato com esse alimento. Seja ingerindo ou inalando ou contato físico. E tem a não mediada, que ela pode aparecer aí até uma semana depois. E aí, geralmente, ela ataca o trato gastrointestinal. Vão ser vômitos, diarreia. Já a intolerância, ela vai ter algum mal-estar, geralmente a distensão abdominal, e ela vai tolerar alguma quantidade. A alergia, ela não vai tolerar nada. E aí, no caso da intolerância, às vezes a pessoa, por exemplo, come alguma coisa com queijo, aí se sente mal, mas ok. Aí come de novo algum derivado do leite, sente um incômodo, e isso pode ser um sinal da intolerância, no caso, então, a lactose? Sim. Sim. E lembrando que nem tudo, né? É intolerância ou alergia, que às vezes a gente já faz um diagnóstico, e o diagnóstico tem que ser feito pelo médico. E exame também não fecha o diagnóstico, é muito questão da história clínica ali, e o exame vai ser um a mais. E a intolerância, ela é quantitativa, né? Então, às vezes vai tolerar um pedaço e não vai tolerar duas colheradas de leite, de iogurte, não vai tolerar um potinho inteiro. Então, a gente vai ter que dosar aí para saber qual que é a tolerância daquela pessoa. E a gente tem aí, hoje em dia, produtos, né? Para conseguir colocar essa pessoa aí numa vida social normal, vamos dizer. É isso que eu ia te perguntar, Adriane, você como nutricionista, né? É claro que a gente evita aqueles alimentos prontos, né? Como vocês dizem os industrializados. Eu tenho uma filha que é alérgica, né? E aí a gente percebe que o ideal é aquela alimentação bem saudável, mas aquilo que é casca, né? Que não é embalagem. Porque, no geral, frutas, verduras, normalmente isso não dá alergia, né? É, normalmente, mas tem casos que tem, né? A gente já está vendo aí frutas dando uma alergia que na literatura não é comum, mas na prática clínica a gente vê acontecendo aí com uma certa frequência. É quando a gente fala de introdução alimentar, a questão do leite, né? A alergia ao leite. A mãe podendo, tendo a possibilidade de alimentar, a gente vai fazer a restrição dessa mãe. Não tendo a possibilidade, a gente vai entrar aí com fórmulas específicas para aquele tipo de alergia. E aí entrou na introdução alimentar, a gente vai fazer uma introdução alimentar mais ou menos igual de uma criança não alérgica, porém de uma forma um pouco mais cuidadosa. Ou seja, dependendo da alergia dessa criança, se ela é uma criança que tem reações imediatas, que é de zero a duas horas, a gente pode entrar aí com um alimento a cada dia. Se é não mediada, a gente tem um pouco mais de cuidado aí de entrar a cada alimento a cada três dias, fazendo um recordatório, para caso ela tenha reação a mais algum alimento, a gente consegue pontuar aí de forma mais eficaz. Gente, é fantástico ter o acompanhamento de um profissional para isso, para você saber exatamente aquilo que pode e que não pode ser dado. Eu que já passei sustos com a minha pequena em casa, sei a importância disso. A gente não pode dar aquilo que não é o aconselhável, aquilo que não é recomendado, porque senão pode reagir. A criança ou às vezes não receber o nutriente que ela precisa, né? A gente está falando principalmente de criança, porque é quando é a fase do desenvolvimento. Depois de adulto também é importante, mas aí a preocupação não é tão grande assim. Adriane, obrigada pela participação ao vivo aqui conosco, pelas orientações aqui para a gente. Obrigada a você. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana.